Música Daeeeeee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates, e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje estamos aqui pessoal, novamente no The Exit Ultimate, pro terceiro episódio da série Sobrevivência Insana. Eu vi essa torrezinha aqui na frente, um pouco antes de terminar de gravar o último vídeo. Eu decidi subir nela pra ver se tinha algum item militar, acabei encontrando só 5 munições de Lainfield, mas isso já conta né? Antes a gente só tinha 3 munições, agora a gente tá com 8. Então vamos continuar, o nosso objetivo no vídeo de hoje era ir pra LS e pegar itens médicos, porque eu tô com 9k de blood só. E não tenho nada, quase nada de item médico aqui, vocês podem ver. Tenho só um penkiller e uma bandagem. Eu preciso de mais itens médicos, eu preciso de medicamentos, magic kits, morfina e coisas do gênero. Então vamos correndo juntos para Los Santos. E eu já vi que teve gente que me reconheceu e me chamou até no chat, véi. Então um cara pediu um salve ali, o Playmix. Vou começar então já o vídeo de hoje, mandando salve aí pros inscritos. Um grande salve então pro Playmix, pro Sensei também e pro Makaiser. Que me chamaram e me perguntaram como é que eu tava e tals. Infelizmente eu não respondi tá pessoal, me desculpem. É que eu já queria começar a gravar direto. Não queria pegar nenhum loot sem antes gravar. Então vamos lá. Essa batata eu não sei porque eu não tô conseguindo comer, então eu vou guardar ela aqui ó. Botar nesse guia. Vamos pegar essa Uzi. A gente manda essa pistola pra cá. E já pega munição de Uzi aqui também. Vamos pegar essa munição de Uzi que eu tinha posto aqui. Bom, aqui diz que eu não posso pegar então deixa eu comer aqui um tomate. Ué, olha só. Ah, agora veio ó. Bom, pra comida a gente não tá tão ruim né. Eu tenho frutas e a faca. Então tá de boas. Só deixa eu arrumar aqui o comando pra recarregar a arma. Que esse servidor aqui ele é meio bugado. Esse negócio de recarregar a arma. Vocês sabem que eu recarrego no numpad 1 né. Numzinho aqui da teclinha da direita. Dos números. E eu corro pelo R. Aí quando eu recarrego pelo numpad. Ele automaticamente volta pro R né. Que é o comando principal pra recarregar. Só que eu gosto de botar no numpad. Porque eu não erro eu corro. Senão daí eu fico correndo e recarregando. Correndo e recarregando que nem um retardado né. Aí nesse servidor acontece esse bug. Nos outros não dá isso. Não sei por que que acontece isso. Mas não tem problema. A gente arruma né. É só não recarregar as armas. Deixar que elas recarreguem sozinhas. Bom não tô vendo ninguém pra cá. Tem 20 e poucas pessoas jogando. Cabem 40 né. Mas. Essa quantidade aqui já é boa. Esse servidor aqui é de um estilo diferente. O pessoal se espalha pelo mapa. Não fica concentrado em um seu lugar. Então. Aí a gente pode esperar surpresas. Onde menos esperar. Eu sou meio louco né. Eu toda hora fico lendo pra trás. Porque eu tenho medo que alguém. Nasça atrás de mim. Ou corra atrás de mim. Acabe me matando pelas costas. Nossa. Desse jeito aqui. Essa moto parece que é um carinha agachado. Que loucura. Deixa eu ver se ela tá completa. Ah. Por um momento eu pensei que tava. Falta o que pra ti? Vamos ver. Falta só uma gasosa. Fuel tank. E uma engine. Não faltam tantas coisas. Se a gente encontrar. Alguma dessas coisas. Eu pego. Aí talvez até monte essa motinha aí. Coloque no. Num esconderijo. Mas dessa vez eu vou esconder de verdade. Eu tinha pensado num lugar onde eu tinha escondido. Aquele carro. Naquela vez que eu consegui roubar na 5.1 lá de um cara. Que ninguém ia encontrar. Mas encontraram. Então eu vou botar num lugar que eu tenho certeza absoluta. Que ninguém vai encontrar. Vamos entrar em Los Santos. Torcer pra que a gente não seja alvejado. Do nada né. Do além. Deu barulho de água. Acho que o zumbi aí foi nadar. Tem um hospital não muito longe daqui. Então. Vamos nesse hospital. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o volume aqui pra mim. É bom aumentar porque depois eu posso ouvir os passos. E o FPS não está cooperando também pessoal. Tá louco. 33 FPS. Dá umas travadas tensas. Aí você já sabe né. A esquema pra mirar é... É muito estranho mirar com 30 FPS. Eu gosto de jogar jogo acima de 60. 30 eu não considero jogável. Mas fazer o que né. Se o meu PC só roda esses quadros aí. Vai ter que ser assim. Ó tem um cara ali pagando de fodão no... No chat ali. O Reus Brasil. É que no vídeo de pratos. Eu pensei que era difícil aqui. Mas daí eu entrei. Achei muita comida. Até joguei fora comida. Tá bem fácil. Ah cara. Que bom que tu achou fácil então. Então. Mas o problema é que não é só a comida. Foi como eu disse no outro vídeo né. É os zumbis também. As pessoas. E... É uma briga. Quem tem faca aqui é... É foda. Ó eles fizeram um... Um mapinha aqui. Colocaram umas caixas no... Intra Global Studio. Mas pelo visto não colocaram nenhum gear. Tamo chegando já perto do hospital. Tá logo ali na frente. Ó tem player ali. Ih o som tá bugado. Vocês puderam ver né. Dei tiro aqui. Não deu barulho. Esse cara é iniciante. Acho que acabou de logar. Mas não tem problema. Vamos seguir ele. Acho que ele até saiu do jogo ó. Ele dobrou essa rua aqui. Sumiu. Como é que pode um servidor ser... Foda desse jeito aqui. E ter esse bug tosco aí do som. E até hoje os caras não arrumaram. Foda isso. Tá aqui o cara ó. É. Não tira 7k de blu dessa lane field. Porque eu dei tiro no cara. E aqui ele não morreu né. Tive que dar dois tiros de lane field. E depois mais alguns de... De pdw. E pior é que os dois que eu dei pegou. No cara. Era noobzinho tá. Eu só matei pra você falar que... Que não tem pvp nesse... Nessa série que eu tô fazendo. E agora eu aposto que vai ter os caras falando. Pô Pratice porque matou o cara. Ele não tinha item. Bom matei porque vocês pedem pra me matar né. Então... Não me julguem. Vamos ver aqui se tem comida que o cara usou. Ali tem um road flare. Logo aqui na frente é o bendito hospital. Gastei uma boa quantidade de pdw no cara aí. Pra matar ele. Mas antes de ir no hospital. Vamos subir ali em cima. Eu sempre subo ali antes de ir nesse hospital. Pra dar uma bisoiada. Se não tem ninguém campeirando. Aí vai que a gente encontra alguém também né. A gente já mata daqui de cima. Nossa zumbi aqui só pra complicar o negócio. Ui. Caiu. Eu subi ele pro zumbi não me dar soco. E o carinha escorregou. Tá bom. Acho que não tem ninguém ali. Então a gente pode ir. Tem que cuidar mesmo pessoal. Esses zumbis aí são muito filhos das putas. Se dois te pegam tu já morre. Não posso morrer né. Pô. Acabar. Acabar uma temporada dessa série que a gente acabou de. De iniciar no terceiro episódio. É chinelagem por minha parte. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que me cuidar ao máximo aqui. Pra não morrer. Vamos ver o que que tem aqui. Ah tem magic kit. Eita véi. Agora eu tô fudido. Tem um carro aqui velho. Cadê esse carro? Eu acho que o cara me viu ainda atrás da caixa. Só pra fuder ainda mais. Tá ali o carro. Ali o cara. Tem um cara ali. Caralho. Ai pessoal. Eu vou ter que me mandar daqui. Eu não quero morrer nesse episódio. Me desculpem. Mas se esses caras me pegarem. Eu tô ferrado. Tô sem nada de arma. Me desculpem velho. Vocês sabem que eu adoro PVP. Mas. Sem arma não dá cara. Só de nem fio de micro use. Eu vi o que o cara tava com o M4 lá. Não tenho nenhuma chance contra eles. Vou ter que ir no outro hospital. Lá na frente. E todos sempre que eles não vão lá também né. Puta que pariu. Se eu tivesse uma SPAS. Ou uma 12. Pelo menos. Mas mesmo assim. Os caras tem automática. 9k de blood. Não dura nada com os caras. Que merda. Eu odeio fugir de PVP cara. Eu nunca fui de PVP. Eu sempre vou pra cima dos caras. Só que como essa série aqui é de sobrevivência né. Eu tenho que sobreviver. Eu não tenho que tentar matar os caras. Eu tenho que fazer isso também. Só que eu. Como eu posso dizer. O objetivo principal é sobreviver sem morrer né. Sobreviver sem morrer. Essa foi boa. Mas vocês me entenderam né. Espero que vocês me entendam. Fugir no PVP que ia ser legal mas. Ah cara. Eu não ia aguentar. Ainda mais se eu for a 2 contra 1. Com o M4. O AK. Eu com o PDW. O Enfield. Ia dar em nada. Bom. Tô aqui claro que absorvente ele não caiu. Mas se fuder agora tu vai cair filha da puta. Deixei de pegar o Medic aqui por tua causa. Olha o Matheus. Escrevendo no chat que ele é meu fã. Então vamos dar um salve pro Matheus. Valeu aí véi. Ah aquele carro ia ficar tão legal no lugar onde eu vou fazer minha base aqui na servidora. Mas que merda. Bom o personagem tá cansando de correr já. Vou ver se eu tomo uma adrenalina ali no hospital. Pra ele ganhar mais estamina. Acabei tendo que dar a volta porque o hospital é fechado ali. Naquele lado. Vamos lá. Espero que tenha alguma coisa boa aqui no hospital. Aí. Magic Kit. É Epic Pain. Não é adrenalina não. Enganei. Bom mas. Já que eu não tô cansado agora eu não vou. Não vou pegar. Puta que pariu. Lá pro chão. Merdinha de itens. Pronto. Agora a gente tem uma Morfina errada também. Se alguém tirar a gente a gente quebrar a perna. Nós já temos como curar. Bom. Tô cheio de comida. Agora o objetivo principal é a gente pegar. Armas. Então. Deixa eu dar uma volta nas casinhas que tem perto do Grim Park. Que sempre tem spawn de itens bons ali. De armas boas. Pelo menos os servidores brasileiros tem. Vamos ver agora se no. Ultimate. É assim também. Tem essas casinhas marotas aqui também. Dá uma olhada aqui. Tem uma mochilinha. Só que a minha é melhor. O cara zumbi lá atrás. Vamos pro Grim Park então. Ai pessoal. Mas eu tô muito arrependido de não ter ficado lá com aqueles caras. Mas eu sabia. Se eu ficasse lá. Eu podia até tentar matar um cara. Mas. O outro ia me matar com certeza. Eu me preocupei mais porque. Eu pensei que esse lanefield matava com dois tiros. E naquele iniciante que a gente viu ali. Eu dei dois tiros de lanefield. E... Dez ainda de PDW. Pra poder matar o cara. Acho que esses negócios aí. Essa especificação de dano que tem. É mentira. Não tira 7k de blood não. Porque um personagem normal. Nasce com 12 mil né. Aquele iniciante ali. Como ele deu um spawn. No meio da cidade. Que não é um local de spam. Talvez ele. Já tinha tomado algum tiro antes. Aí... Pô. Dei tiro no cara. O cara não morreu. Opa. Mais munição de PDW aqui. Vamos derrubar um... Uma... Um pen killer. Agora a gente pega aqui. Por menos se recarregar agora. Vai dar aquele bug né. Como eu falei. Então não vou recarregar. Vou ficar assim mesmo. Deixa recarregar sozinho. Seria bom encontrar uma mochila. Um mochila maior também. Que essa daqui tá... Tá ficando pequena. Para os meus planos. As casinhas aqui. Que tem bastante itens. Não tenho nada aqui. Ah... Nesses servidores russos. Ultimate. Top GTA. Eu vi que eles reduzem muito. Os loots. Acho que é para ter menos lag. Mas... Depois né. Enchem de mapa. Então... Tipo... Os caras tiram os loot. Para tirar o lag. Mas colocam mais mapa para... Para bonito. Mas acabam deixando com mais lag. Do que se tivesse mais loot. Aí... Aí fode né. Vamos ver. Não tem nada nessas casas ó. Tá louco. Se foder. É só porcariazinha. Ah... Quer saber mano. Eu vou naquele hospital de novo. Vou naquele hospital. Agora eu tô com... Com o médico aqui sobrando. Se eu morri... Morri. Se eu não morri... Não morri. O que vale é a ação né. Que vocês tanto me pedem nesses vídeos de M.T.A.D.Z. Vamos correndo por aqui. Nem sei em quantos minutos já deu de vídeo. Já ia ter dado uns... Uns 20 minutos. Por aí. Então eu vou chegar lá no hospital. Se não tiver ninguém. Beleza. Se tiver. A gente troca lá uns tiros. E eu morro. Porque é isso que vai acontecer. Aí vai acabar a primeira temporada. E eu morrendo no terceiro episódio. Vamos fazer o que né. Tem que... Fazer a vontade de vocês. E eu vi que os caras estavam no mesmo lugar onde eu tinha ido antes. De entrar no... No hospital ali né. A gente ia pro hospital. Tinham indo lá em cima pra conferir se... Se tinha alguém. Vamos aqui pro baixo. Acho muito difícil de eles estarem ali ainda. Mas vamos lá né. Não custa a gente... Dá uma bisoiada. Aqui não tem como subir. Eita eu vi um barulho. Parece que é uma moto. Ainda a gente vem aqui por trás mesmo cara. Parece que é uma moto o barulho que eu ouvi. Ou eu tô ouvindo coisa. Eita. Caralho. Vi um cara correndo ali. Tá com arma boa. Vocês viram né. Tem um monte de corpo morto aqui. Ai, 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 ai. Ai, velho. Desmaiei. Puta que pariu. Eu não acredito. Bom, eu falei que eu ia morrer. Não tinha arma pra matar os caras. Não sei se cheguei a matar aquele lá que eu tirei de VPDW. Tavam em dois. Vi que tinham uns três, quatro corpos ali. Tava tendo um PVP bem louco no lugar. Eu não devia ter ido ali, mas... Fazer o que né. Vocês pedem pra mim botar a Samus Vídeo. Fui ali sabendo já que ia morrer. Então, nesse vídeo, no terceiro episódio, acabou a primeira temporada. Do Sobrevivência Insana. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Foi muito curta. Eu queria gravar pelo menos uns cinco vídeos primeiro. Me equipar bem pra depois procurar pro PVP. Mas eu sabia que se eu fui visto dos caras ali. Que nem eu fiz antes. E tivesse pra de gravar depois que eu matei. Só aquele carinha lá e... E me equipei no hospital. Vocês iam acabar brigando comigo. Tá aí né. Eu sabia que ia morrer. Vocês viram eu morrer. Não sei se teve graça. Esse cara tava com M4. PdW. Quem eu tinha ali também. Mas os caras me mataram. Se gostaram do vídeo, então não esqueçam de avaliar aí. Deixar o joinha aí de vocês. Favoritar também. Porque... Pô, eu tive coragem né. Eu fui ali. Eu tava nem... Eu sabia que ia morrer. Fui ali sabendo que ia morrer. Mas eu queria... Pelo menos trazer um pouco de ação pra vocês. Nessa série né. Porque só teve ação no primeiro vídeo. Que eu matei um carinha lá. E depois... Não teve mais. Muito obrigado a todos. Se quiserem a segunda temporada. Avisem aí nos comentários. Eu tô bem afim de fazer uma segunda temporada. Mas fazer uma bem... Bem boa mesmo. Daí se eu ver alguém eu não vou... Ir atrás e matar. Porque a série vai ser de sobrevivência né. Não vai ser de... Pô, encontrar um cara. Eu taco uma pistola. E o cara tá com um M4. E atrás do cara. Isso daí é... É nada a ver. Sabendo que ia morrer... Não adianta ainda. Na pessoa. Então é isso. Valeu. Falou. Até mais. Um grande abraço a todos. E fui. E fui.